Música Já estou a gravar o próximo episódio Foda-se, se tu gravas mais episódios é porque os atores porno Isso é só para partir, meu Claro! É de partir a prima do Neves ou não? Oh fuck, puto estúpido Isso é isto, desculpa Desculpa meu, estou a tentar ser humorais Todos os vídeos, humorais, humorais E o bicho E o fucking bicho Bem, quem é que vamos divulgar mais? Conhece o canal do Neves? Isso aí não vale a pena, pessoal Vale sim, meu O canal do Neves é só Adicionas no Face Um spam Aí vai ver o vídeo É lá um spammer Pode ser Até vou aos canais dos outros Isso é verdade, eu já vi lá Tweet, não sei o que, gostei do vídeo Tal de coisa Olha, já amamos o gol do Turulú 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 Turulú, pá Turulú Fogo, mas já Olha para aqui É de ser bem educado Ele disse, ah não, desculpa lá Você é um senhor, você tem prioridade Então pode passar Oh mano, vi o fogo a sair do meu cu Parece o Sonic O fogo a sair do meu cu O fogo a sair do meu cu O fogo a sair do meu cu Eu to habitual de ver coisas entrarem no teu cu Não é a saírem, desculpa Só de sair do meu cu Eu vou pensar no mesmo E tu Great minds Great minds You know Tau 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 consegui dar um toquezinho Tem um golo Hehehehehe Ou tu The goal Ainda consegui dar o toquezinho ali senão Não o marcávamos Pessoal, isto daqui já sabem Canal do Saaki Muita vitória Nunca consegui arranjar nada para remar Sempre muito triste Canal do Saaki Aqui toda gente Sente Saki Canal do Saaki Vou te pitar o papi Aaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Marca a barra !!! Não foi pro caralho Ah foi sim senhor Mas tu também não ia entrar? E a barra? Não, não ia entrar Ache que é a barra, toma Foda-se, o menos deixava-las Deixava-lhe ir a barra Marca a golo Ve lá o individual disto Ah não Chupa agora pra aprender Gostas da mesma equipa aqui? Olha, sou 79 Isto é dos números, não sabia que seriam dos números Dá-lhe Dá-lhe Ui GOLOOOOOO Posso entrar, golaço Falha-se Parecia o livro do Messi Onde é que é o vó assistente? Cuidado, eu até saí a voar, foi tipo fuck this shit Foda-se, pareça o Fabio que eu entro a fazer assistentes Sai daqui ô panija Não Não manda-se em mim Mas uma no cu Eu não falhei isto Falhaste sim, eu vi Agora aqui assim Não, não vi isto não Agora eles vão dar um toquecinho da pizza Ai, os três ali, meu E eu falho E eu falho Vem Vai, explose, é o golpe Uaaaaaah Aaaaaah Puta, é pavolismo Olha o passo Para mim próprio Ai é caga, ganho na defesa Ganho na corte Se isso ganho Ai ô Nebs, então O Nebs é péssima barra pra tonta Vai passar a pessoa já por cima da vó A direita Olha aí Nebs, tira Vai Ah caralho Toma 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 Olha logo, marca 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 Sai daqui Sai daqui Nebs Sai daqui Nebs Sai daqui Nebs Sai daqui Nebs Foda-se Scammer Scammer Scammer, mano? Sim, ias-me roubar um gol E sou Scammer? Ok Dá-lhe Dá-lhe Rouba patos E não É oposto Tu é o eixo Tu é o eixo É como tu também Vás o eixo Vou consumir Duas vezes Eu não te dou... O que? Oi lindo lindo Bebes? Ahhh caraças Bem Caraças Vou dar-se parcial ao David Luiz Oh yeah MUM CARAÇAS MUM Ahhh se eu tivesse boost mesmo Oh esta é minha, sai daqui Foge, distaste de um... Ahhh mas é sempre por pouco É sempre por pouco Ahhh e era o copo até a pé de bicicleta Ui, ui, ui Ui Ah, o Turolu não me deixou marcar. Pelo neves. Ah pá, vou andar para o segundo poste. Ia, boom! Neves! 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 Não, mano, isto era... Eu sei que não entenderam. Não! Ah, é nosso, é nosso. É grande X-PLOS, eu já sabia. Eu tenho confiança nela. É o X-PLOS. Aprendeu-lhe já comigo. Eu não acerto um botão de 5, isto tem que ver. Falta um minuto, vai. Não me deixou marcar. Estás a ganhar, velho. Bora. Não! Ai, que... Olha que X-PLOS. Mestre está na frente de mim. Ai, meu Deus. Que é isto? Ah, estou a ver que levo coronadas valentes. Oh, mano. Pô, joga-se. Ai, meu Deus. Dino Saki em ti. O meu Saki já está habituado. Ah, está, está. No ar. Ui, ui, ui. Vai, 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 vai. Golu! Mas deixa-me matar o jogo. Isto é perigoso. Não! Vai! É nosso, é nosso, é nosso. Dá-lhe, dá-lhe. Emocionante, emocionante. É tua, é tua. Ai, era lindo! A voar! Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Estou a tentar, estou a tentar. Não deixem, não deixem. Ui, gol, 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 gol! Ai, eu posto! Ganhámos, ganhámos. GG. Pizzi, pizzi, pizzi. É a jogada. Easy, pizzi, lemon, squeezy, fuck you all.